Ibaabakai shikatuk Mideira nyanaranao zahai Riyangimantarai bifashua abano Nouniam zesho shikristijana kawlai tukana Zai mamun zianai Zai midi nakam taadil veri Si zan verifa Nitarana kudumbella panota Anishan zai zahai tumpu Anishan zai zahai sarayayavu Kasmishyapa kamzani Anishan z Anishan zai zangerad sleeves Andzi zahai siena zanyai Kasmishyapa kamzani e a gente se oferece a todos os mais de sua vida. A gente ainda não tem que ter a vida. Então, a gente que tem um lugar de vida, se tornar um homem de vida, se acabar com a vida. A gente ainda não tem que ter a vida. Mas eu não sei se eu não, mas eu não sei se eu, mas eu não sei se eu, mas eu não sei se eu. Não sei se eu, não sei se eu, se eu não tenho a vida. Amém. 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 Mas quando o Senhor se affecta, a gente não está em maquiagem, é Ife é a casa, bogece, não se distrae. O Senhor é o seu compromisso. Nosso promocional é ao seu compromisso, o seu compromisso no Coteca, Ele é o Coteca, o seu compromisso não é a casa. A pessoa não é a casa, de Jesus Cristo. as ações são os índios, ações podem ser os títulos, mas não é isso ? É isso no sítio, ele vai se torna os jovens cristãos. Arakan Marka Marka Tukfah rombifudu Andini Fahrake mbifapudu Katam nindini Fahifatambifapudu Marka Tukfah rombifudu Andini Fahrake mbifapudu Rehifa Dias Ta Arran Petxa Dias Vuhek Arran 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 VahMS Arran reste Rasmus não se importa no lugar do perigo com aquela rua ora nas ruas ficam com o barco porque os dias não estão não em si não nas ruas as mesmas e assim estão vivendo com a minha mulher e não se a gente não se livre se a gente não se divertisse muito o que eu fiz Amém. 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 Não faz nada, dá uma doração que é assim, que a doração é uma doração e alguns turnos a femalesa, eu faço um furo esse. Eu disse que me lhe abrava, e eu não faço nada para a vida passar a vida, e que eu deixo essa mensagem. Agora a gente, eu não tenho nada. Não se misture. Adreio é uma coisa a dizer, mas não se misture assim. Adreio é uma antiga. Você não se misture. Adreio é uma diarreia. Adreio é uma delas. Essa é uma ilumina e ameaça. Quando ele está na morte da vida, eu vou te dar um ombro. ... Aleluia... Não sei se則á mesmo bairro. É que não foi um homem de justiça. Não ficou Flying . Não ficou trampou nesse jogo, não ficoualko. e d the the and the O que é o que é o que é o que é o que é? E o nosso divino foi agora, se deixará dentro do dia Bígrino. Se deixará dentro do dia, dentro do dia, quando está dentro do dia, como se quiser, enquanto que as suas amigas. Nós estamos muito junto com vocês. a gente fãn osить, o que eles falam, a gente vê um اetra de Deus, mas não farão a ninguém, nem ficaramocos, nem se olharam de Deus, nem amém de um poder, nem se senta, seria, nós reivinhamos um o que Deus do Senhor. Nós disse, nós reivinhamos com Deus do Senhor e do Senhor, nós reivinhamos um o Senhor. Nós temos um amigo que tem, se não que Deus é o Senhor, Ele diz, se Deus, nos sentença de Deus do Senhor, que Deus é o Senhor. Se inscreve no canal. com um bebê da letra vai, Zé não me chamam Zé Xuxa. Zé Xuxa me dai tuca não me chamam a terra seca, Zé Smai não me chamam. Dia a pênada Zé Xuxa seca. Tarei não foi mais mais seca, mas ele me chamou a cura. Quando Rácta, Zé, Ixem fã mesa na tausica dia, Fichoura não me chamam tu. Fichoura na daquilo, mas ele me chamou, se eu quero dizer, que eu bairi. Aí não me chamam. mas eu bairi vantar-se. Venha aqui. Eu bairi, não me chamam a terra seca. Não me chamam a terra. Não me chamam a terra seca. Não me chamam de terra seca. Não me chamam da terra seca. Não me chamam da terra seca! Mas o homem passa para o homem. Há uma pessoa que ela tem o homem. Se não tem o homem, este é o homem. Há uma pessoa que ela está aqui do homem. Quá ela tem o homem. Quá ela tem o homem, que é o homem que ela está aqui. Além de se virarmos por isso, o homem vai começar a estar a estar em um homem, o homem vai começar. . Então, vamos lá. Mas não se lembra, mas não se lembra. Não adianta mais de um crime. Não adianta mais de qualquer um crime. Por isso, não adianta mais de tudo. Por isso, que pergunta razão do amor. Por isso, onde o amor deve ser? Ou bem, se não adianta mais de tudo. Não adianta mais de tudo. e dizia que eles attackingam é o que ninguém acha." O arrependimento é o que quer dizer, eu sei que essa pessoa se torna ao caminho. Eu estou levando ao caminho, eu estou levando ao caminho. Eu estou levando ao caminho, eu estou levando ao caminho. Eu estou levando ao caminho. Eu estou levando ao caminho. Amém. com uma razão de tudo e ela não faz agora você pode ver se ele está em geral? então nós não temos a razão mas vamos ver eles falam que pode beoben e nós vamos ver nós vamos ver o razão nós vamos ver o razão significa que o razão de tudo não é assim mas não para o próximo se vula é um chitano, se vula é um chitano. Na chitano fonte veivar, puto já tem a na traiteze. Se tem sarani ou la chaminha fa com os deixos. Fa na puto la gaga, se vula é um chitano, puto já tem a na traiteze. Que ele é um chitano, na russa. Se vinte é na foi, be na kele. Fa, nifou, se vula é um chitano, se vula é um chitano. Sara fumez. Se vula é um chitano, se vula é um chitano. Se vula é um chitano, se vula é um chitano. Tukamanefamtena mananafandura tena lebe de Andremantja. Andremantja mtena nanoura tena ua sika. Tame la lanjana, e tukam zeshush. E shika kumbamila manoura tena manandremantja. Jina lefamandura tena manandremantja ta ua sika. Nenandremantja yane ua. Andura sika tena ua zi. E sika smanana nanayin nanayin. Sika moanra izhavad. Moanra iftona. Moanra ifhashalamana. Moanra imtena. Moanra imtaleta. Moanra izhavad aleta. Sika tena ua sikamane. Sika tena ua sikamane. Sika tena ua sika tena ua. He se livrou! Eu dou-mei para que eu não desejo sinal de Deus de Deus! Eu não posso estar em cntr-mei nessa Keepa! Eu não posso ter cntr-mei como isso! Eu não posso ter cntr-mei nessa que eu escolho! E eu não posso colocar casamentos de Deus! Eu não posso ter cntr-mei para você! Eu não posso ter cntr-mei para você! Amém.